Youtuber morre ao gravar pegadinha. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. O youtuber Timothy Wilkes, de 20 anos, foi morto a tiros na sexta-feira, dia 5 de fevereiro, após fingir que iria assaltar um grupo de amigos em Nashville, nos Estados Unidos. De acordo com a polícia local, David Starling Jr., de 23 anos, admitiu que atirou em Wilkes acreditando que ele e os outros estavam em perigo. As informações são do BuzzFeed News. A situação ocorreu no estacionamento do Parque Urban Air Trampoline em Adventure Park. Conforme a polícia, Wilkes e um amigo abordaram o grupo de pessoas com facas de açougueiro. Segundo o colega do youtuber, o roubo era para ser uma pegadinha para um vídeo do YouTube. Em depoimento, o jovem que atirou em Wilkes disse à polícia que não sabia de nenhuma pegadinha. Nenhuma prisão foi feita e a polícia irá investigar se Starling agiu em legítima defesa. Várias famílias estavam dentro do trampolim do parque, que se descreve como adequado para crianças e diversão para a família no momento dos tiros. Às 21 horas e 20 minutos, informou a agência de notícias local WKRN. Vídeos de pegadinhas de roubo são relativamente comuns no YouTube, às vezes envolvendo armas de fogo, balaclavas ou veículos de fuga falsos. Alguns têm milhões de visualizações, embora muitos deles sejam falsos. Ou seja, todos os participantes têm papéis pré-determinados e atuam durante o vídeo. Mas o YouTube implementou há dois anos regras que proíbem pegadinhas perigosas ou ameaçadoras. Isso inclui conteúdo que leva as pessoas a temer perigos físicos graves e iminentes ou que criem graves perturbações emocionais em menores de idade. Em 2017, uma pegadinha de dois youtubers terminou em morte quando Monalisa Pérez, então com 19 anos, atirou no namorado Pedro Ruiz, que segurava um livro grosso na frente da arma. Ele acreditava que o objeto pararia uma bala. Pérez foi condenado a seis meses de prisão pela morte do companheiro. Cerca de dez meses depois, o YouTube proibiu pegadinhas perigosas.